Tirei alguns comentários do YouTube para responder, porque eu sei que já não faço há muito tempo, e vi as perguntas que me fizeram, algumas, ver se faço isso com mais alguma frequência, ainda que, caralho, eu estou em direto, querem-me fazer uma pergunta, estou aqui, não é? Pronto, eu compreendo que há algum pessoal só vê no YouTube. Aqui na Twitch é óbvio que dou prioridade a quem é sub e a quem dá donation, mas não havendo subs a perguntar nem donations, eu vou ao chat e respondo na mesma, como ainda agora sugeri uma motherboard, não é? Não é por aí. Miguel Moreira, pergunto, que programa faz... Ah, quem programa esse... Ah, isto foi num vídeo de overclock numa motherboard qualquer. Quem programa esses overclockes automáticos não são engenheiros de PTO, que sabem mais que nós. Essa dos engenheiros sabem mais que nós, no mundo do hardware, às vezes apanhamos... apanhamos coisas bizarras, mas sim, vamos partir do princípio que sim, que sabem mais que nós, porque é isso que é suposto, é isso que na prática acontece, sim, mas às vezes apanham-se bizarrisos. Basta terem feito esse CPU e descobriram os settings ideais para esse também. Isso foi num vídeo qualquer que eu mostrei um overclock automático feito pela board, coisa que eu não gosto, que eu não gosto de automatismos, eu é... à marcha, é tudo à unha. Mas é uma pergunta boa, porque quem está habituado à hardware sabe exatamente o que é que isso significa, mas quem não está habituado não sabe. quanto tu pegas num processador qualquer, quanto tu pegas num processador qualquer, um qualquer, este quadradinho é um processador. Tu compras esse processador, faz conta que este é um 10900K, para fazer a overclockagem pelo consumir 280W. Tens um 10900K, e eu comprei um igual. Estamos dois a fazer para andar, a combinar. Vamos passear de uma andada e o caralho. Temos os dois a mesma motherboard, a mesma memória, a mesma fonte, tudo igual. Eu vou conseguir, se calhar, fazer overclock a 5.2 ou 1.25, imagina, e tu vais fazer a 5.1, a esganar-se todo, a 1.38. Porquê? Porque existe sempre uma variação de chip para chip. A única coisa que... É por isso que os overclockes automáticos, normalmente não sempre, não são uma boa ideia, no sentido em que o processador muitas vezes vai consumir e quer ser mais do que realmente precisava. Porque não existe forma, existe uma coisa que é... Tu consegues prever testando vários, onde é que eles se vão enquadrar em média? À partida, com as settings, é difícil algum não dar. Porque, ao fim de algum tempo, vai-se encontrando mais ou menos um padrão, ok? Por exemplo, se um processador consegue fazer 5.3 a x voltagem, é preciso teres muitas A para apanhar um que não suba de 4.9 em todos os núcleos, por exemplo. Isso é uma coisa altamente improvável. Agora, pode um correr a 5.3 com uma voltagem se calhar baixa, e outra exatamente igual, por muita voltagem que ponhas, ele não sobe de 5.2. A não ser que depois entres em nitrogênio e não sei o quê, mas aí outras conversas, ok? Isto é válido tanto para processadores como para placas gráficas. O chip em si, o que está lá dentro, a chamada lotaria de silício, é isso mesmo. Portanto, não, não existe, senão era fácil. Claro, era muito fácil. O fabricante pegava num processador, via o que é que ele precisava, programava, pronto. Dá para todos. O que é suposto o processador fazer é cumprir o que está na caixa, nas especificações. É suposto ele conseguir correr com aquele clock, com aquelas voltagens, e consumir mais ou menos aquela energia. Daí para cima, para além do que está especificado, é uma questão de sorte. Outra coisa que é preciso ter em conta é, vamos agora imaginar que, em vez de teres dois processadores, iguais, mas lá dentro são diferentes, tu pegas no mesmo processador, a mesma unidade, e testas o overclock e não sei o quê, tudo maravilha. Tiras o processador dessa motherboard fora, vais colocar noutra motherboard, no outro PC, portanto, a motherboard é diferente, a fonte de alimentação é diferente, e o dissipador é diferente. O overclock já vai ser diferente. A fonte de alimentação interfere no overclock, claro que em coisas soft, meio que desde que a fonte seja minimamente em condições, para o PC que é, é meio que... não faz grande diferença, mas quando tu começas a entrar no limite daquilo que o chip consegue fazer, uma fonte de alimentação, sim, vai interferir, não é pode, é vai interferir no overclock, por causa principalmente de uma coisa chamada ripple, mas aí entramos nas fontes, e eu não quero entrar por aí, mas sim, uma fonte pode e vai interferir em overclock, e a motherboard, na sua construção, vai interferir no overclock, portanto, existe um milhão de variáveis possíveis, não me dá para tirar... mas sim, é normal que se pense isso. Next, dica sobre hardware, isso foi mesmo para ter pedido, porque só a ventoinha do cooler aparece na bios, cooler... só a ventoinha... a ventoinha que está no dissipador, aparece na bios, como fazer controlar as restantes pela bios. Quando uma ventoinha, assumindo o hardware mais ou menos atual, se uma ventoinha estiver... a girar e não conseguires ver as rotações, significa provavelmente o quê? A ventoinha tem um conector de 3 pinos, tem um conector de 3 pinos, ou de 4, normalmente, ok? Um de 3 ou de 4, mas provavelmente nesse caso, num caso esse, ele está ligado com este conector. Está um conector molex. Significa o quê? Significa o quê? Que se estiver ligado com este conector molex, está ligado diretamente à fonte de alimentação. Se está ligado à fonte de alimentação, não vais controlar a rotação da ventoinha, não vais saber a que rotações ela está, morreu. Diz a Deus. Está sempre a trabalhar ao máximo. Portanto, quando a ventoinha tem as duas opções, se tiver as duas, porque algumas mais antigas só têm este conector molex, se tiver as duas, liga este à motherboard. O quê é que pode acontecer? Que hoje em dia já meio que morreu, mas em algumas motherboards mais antigas ainda acontece. É que mesmo que ligues os 3 pinos, ou mesmo que seja de 4, não conseguires controlar. Por exemplo, aquela... Aquela motherboard que está ali, que é na caixa branca, é uma 990FX, de uma board para AMD, mais antiga. Tem o conector PowerFan, chama-se PowerFan o conector, é um de 3 pinos. ligas lá, mas não consegues controlar. Aparece a rotação, mas não consegues subir, nem descer a rotação da ventoinha. Hoje em dia, meio que isso morreu. Atualmente, assim nos últimos anos, eu não me recordo de pegar numa motherboard, não vou dizer que não existe, de pegar numa motherboard, que não te deixe subir a rotação, e descer a rotação, mesmo sendo de 3 pinos. Isso meio que é coisa do passado. Mas se nem aparece a rotação, provavelmente está ligado à fonte de alimentação. Portanto, ou ligas à borde, ou tens trocado ventoinha, se não tiver o conector. Pois isto aqui, achei interessante. Jogos obrigatórios não existem, mas é complicado. Um PC Gamer morrer, é complicado morrer, sim. Mas sem jogar, Diablo 2, Off-Life 1, Portal 1 e 2, Code Modern Warfare 2, San Andreas, Skyrim, Alien Isolation, devo ter esquecido vários, mas para começar, só para começar. Max Payne 1, olha, vou dizer a minha experiência pessoal. Diablo 2, o jogo parece-me excepcional, detesto Diablo, porque detesto esse tipo de jogo. Off-Life 1, sim. Portal, nunca joguei, julga-me. Modern Warfare 2, adorei. San Andreas, adorei. Skyrim, joguei umas horas, desisti, porque a mecânica do jogo deu-me quase vómitos, mas o jogo é muito bom. Além, Isolation, adormeci na gameplay, desisti. Portanto, essas são as minhas opiniões. O Max Payne 1, por acaso, diz muito, porque eu nunca tive o jogo, mas joguei no computador do irmão de um amigo meu. Na altura, que não era assim, com duas tretas, tinha os jogos, e eu lembro-me de jogar no computador do irmão de um amigo meu, quando ele não estava em casa, o irmão, estava a trabalhar, e um gajo era miúdo, vamos para o computador, vamos jogar. Lembro-me de jogar o Max Payne 1 e lembro-me de um gajo, que espetacular, deixa-me jogar, sai, é a minha vez. Era espetacular, o primeiro Max Payne, aquelas cenas em Câmara Atlântica, brutalíssimo. Agora, eu acho, esta filosofia é engraçada, porque isto foi numa altura que eu comentei a cena de, ah, jogos obrigatórios, mas obrigatório, quem é que decide do que é que é obrigatório? Eu acho isto treta, primeiro porque não há nada obrigatório, jogas o que queres, mas há um bocado aquela cena do elitismo, o elitismo, mas isso é válido, se tu vais jogar alguém por dizer que joga, mas não jogou terminado jogo, isso é aplicado em qualquer coisa da tua vida, porque tu vais dizer assim, ah pá, fui ao cinema, vê, não sei o que, ah, pera, pera, andas a ver filmes, botar uma lista de obrigatórios, se não vistas filmes obrigatórios, nem comentes, e o que é, tu só foste passear com os teus amigos, ou com a tua mulher, foste ver um filme para descontrair, eu estou-te a estragar a festa, deixa de ver lá o filme que tu quiseres, é uma coisa que eu chegar, não, 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 pera, é que eu tenho aqui uma lista de filmes, que começa e acaba no filme de Josie Wales, que quem não viu, já não merece, já não merece, ah, fui ver, não foste nada, tens de começar ali, no mínimo nos anos 70, depois vais correndo, não é? A música, a mesma coisa, nem vamos entrar no campo das francesinhas, não é? e acaba a conversa, não é? E dicas para streaming do OPC usando NDI ou placa de captura? Nunca testei com NDI, muito sinceramente, porque não me apeteceu, NDI, para quem não sabe, NDI é quando tu utilizas dois computadores para streamar, não tem que ser dois computadores e para streamar, mas whatever, neste contexto, dois computadores, só que em vez estás a ligar um computador ao outro com placa de captura, envias a imagem, do PC por rede. Nunca testei, no entanto, há uma coisa que o pessoal se esquece, normalmente o pessoal utiliza dois PCs para streamar, primeiro porque pode, não é? Porque muitas vezes, é muito bonito, mas eu vi uma rasca para comprar um por amor de Deus, não venha-se falar em dois, que eu não sei como conseguir pagar o primeiro, não é? Também é um bocado por aí, mas há um bocado pela cena de, normalmente também já é pessoal que está um bocado mais à frente, no ato da streamagem, mas o desempenho de uma tarefa não interferir com a outra, eu quero ter a stream com o máximo de qualidade possível e não quero estar a ver se sobra desempenho do jogo para passar para a stream e vice-versa, não quero ter perda de desempenho no jogo por causa da stream e depois se crachar o jogo, não sei o quê, se crachar a driver, se crachar não sei o quê, está a stream matar nem mesmo, é um bocado mais por aí, mas na questão do desempenho, eu acho que o pessoal, ainda que eu não tenha feito o teste, mas há uma coisa que por princípio o pessoal deve se iludir só se depara depois, é que quando tu ligas, tens dois PCs, ligas um ao outro por placa de captura, o computador onde estás a jogar, ele não sabe que está ligado a uma placa de captura, é uma saída HDMI, supondo que é HDMI, HDMI, placa de captura, siga, normalmente é, placa de captura normalmente é HDMI, maravilha, gostoso, não faz diferença nenhuma em termos de desempenho, NDI, tu estás a enviar imagem, alguma coisa o computador está a fazer a mais, imagina que tu estás em chamada Discord com alguém e fazes partilhar a crã, estás a utilizar o hardware desse PC para partilhar a crã, uma coisa, o que eu quero dizer é que uma coisa tem zero impacto no desempenho quando tu ligas o teu PC a uma placa de captura e porém daí algum impacto no desempenho terá-se sempre. Legitec, Legitec, se alguém viver debaixo de uma pedra e não souber quem é passem no canal dele que é boa gente. Porquê a lata de sardinha no setup? A lata de sardinha é uma lata de atum. Legitec, Legitec, isto é uma lata de atum. Bom petisco, não é qualquer um, atenção que isto é a qualidade. Isto é a lata que tu vês no setup do pessoal a lata de atum é a lata de atum que eu autografo porque eu sou o único streamer que só autografo a latas de atum. Lindo, eu só autografo latas de atum e tu podes fazer a pergunta de mas porquê uma lata de atum? E eu digo porquê não? Porquê não? O pessoal assina-te shirts? Assina-se a dias? Eu sou o streamer assino, autografo latas de atum. Cada um com a sua panca. Como fazer para ter a lata? Está nos pontos aqui. 75 mil pontos tens a lata de atum. Um abraço para ti ao Legitec. E é só. Guardei estas perguntas. Entretanto, eu volto a fazer esta cena com algumas perguntas que eu acho interessante responder. Está bem? Está bem? E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri